Hoje temos algo belo a contemplar e mais ainda a festejar. Em 1978, começamos a escrever a nossa história. Uma história que começou com um grupo de pessoas que se reunia para rezar o terço e agradecer as bênçãos e maravilhas de Deus. Com o passar do tempo, o grupo de terço aumentou, havendo a necessidade de ter um espaço maior para se reunir. Foi construído o nosso salão e depois a nossa igreja. Enquanto os homens trabalhavam na construção, as mulheres preparavam a alimentação e cuidavam da limpeza. Sim, temos muito a dizer e mais ainda a agradecer. Agradecer a todas as pessoas que escreveram e aquelas que continuam escrevendo a nossa história. É motivo de júbilo celebrar todas as conquistas desses 45 anos. Nossa Senhora Aparecida, intercedei a Deus por nós. Amém. Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivia o peso da cruz Interceda por mim Minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu destino Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Sempre que meu pranto rolar Põe sobre mim Põe sobre mim Suas mãos Aumenta a minha fé E a calma O meu coração Grande a procissão a pedir A misericórdia O perdão A cura do corpo E pra alma A salvação Pobres pecadores Ó mãe Tão necessitados de vós Santa mãe Santa mãe de Deus Tem piedade De nós De joelhos aos vossos pés Estendem a nós Vossas mãos Rogai por todos nós Vossos filhos Meus irmãos Meus irmãos Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Cuida do meu coração Da minha vida Cuida do meu coração Do meu destino Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Cuida de mim Que Deus quiser do meu coração Legenda Adriana Zanotto